Cara, a gente pode fazer um São Franciscozinho de boa pra fazer uns estudos, nível 3. Pode ser, eu tenho que usar explosões de batedor para eliminar inimigos. Dá pra fazer qualquer mapa no level mais baixo, a gente não precisa nem necessariamente fazer os primeiros mapas, não. Ah, não, mas a gente faz no 2 também, né? Não precisa ser tão primeiro ou não nível. Como é que é? Ah, nível 2, vocês querem? Nível 2 no São Francisco, pode ser? Pode ser. Fechou. A gente jogou a Lasca? A gente chegou a jogar a Lasca? Joga a Maca, vamos jogar a Lasca. Ah, é, a gente tava na Lasca, é verdade. Foi a Lasca agora. Deixa eu botar... Tenderloin, Tenderloin é legal. Nível 2 ou nível 3? Nível 2, né? O que vocês quiserem, minha fica tá full de novo. Vamos nível 2, que a gente vai upar no outro boneco, então. Joga quantas vezes no mesmo mapa? Mano, você vai ter que jogar pelo menos 10 vezes, que são os estudos, mas você nunca... Você spawna sempre em locais diferentes e a rotação do mapa é sempre diferente. Cada mapa são 3 subcategorias, né? Então, você tem pelo menos 9 variâncias, no mínimo 9 variâncias. Então, mano, até o suficiente pra você fazer os estudos aí. Boss, é boss. O chefe! É boss, é boss, é boss. É? Ih, chegou. Primeira vez. Vambora, agora tem... Agora envolveu horrores. Nossa, cara, fiquei assustado com esse combo que eu tomei da IQ. Então, vamos, né? Peraí, peraí, deixa eu já atolar vocês. Fica perto e me li. Deixa eu dar uma dronada enquanto isso. Tem bicho na frente aqui. Munição, alguma coisa? Peraí, até agora eu não achei nada, hein? Ó, já achei a arque coluna. Beleza, a arque coluna é isso aí. Vambora. Fazer logo, né? Ó. Já tô na primeira aqui. Sorte. Boa, Luiz. Pode colocar, Lu. Já tô na segunda aqui. Só vamos. Voltei. Só segurar a horta agora. Só segurar a horta. Vou ficar de olho nessa escada, tá? Eita, caceta! O cara que quebrou a parede aqui? Que susto. Fui eu. Pois é. Acho que fui eu. Fui eu, Meli. Não, não. Aqui embaixo, na direita. Ah, droga. Cair nos negócios amarelos. Tentar tirar... Eu consigo tirar com tiro se pá, Meli. Ele tá boa, ele tá boa! Boa. Ah, aí faltou um. Não, relaxa. Tá tranquilo. Eles tão... Ah, tá. Não. Não, aqui tá de boa. Aqui tá livre. O problema é que fica tendo a lastro toda hora. Esse negócio da bomba. O cara fica lastrando, né? É porque a... É o próprio bagulho reagindo, né? A própria paradinha reagindo ao explosivo. É. Reloading! Tá aí em cima, Luiz. A HB tá afetada, hein? Quase lá, quase lá. 20 segundos. Xixi, xixi, xixi. Tá dando ruim pra você aí, Luiz? Que ajuda? Não, não. Tá de boa, mas... Me coisaram aqui. Não, acho que eu preciso de ajuda mesmo, viu? Pode subir lá, Miri. Pode subir lá, Miri. Não, não. Passou, passou. Falta 5 segundos. Boa, foi. Tem um drone aqui em baixo. É o teu drone? Ah, deve ser o meu. Deixa eu chamar ele. Deixa eu chamar ele. São dois aí na sua frente, Luiz. Dois, três, quatro. Aceita munição, viu? Se achar. É, então. Tô dando uma sondada aqui. Tem react aqui. Peguei. Ó, react aqui. Alguém quer react? Eu aceito, se ninguém aceitar. Pode pegar. Tem munição aqui, guys. Munição tem onde, Miri? Boa. Onde eu tô. Só que tem um bicho na frente de vocês. Ah, eu vou matar. Peguei a habilidade aqui, ó. Então já tô pistolável. Guys, tô pistolável. Pega munição aqui, então. Onde eu tô. Vou abrir a porta pra vocês aqui. Facilitar. Tá aberto aqui. Deixa eu juntar pra mim. Meu amigo, piné e foda agora. Kit médico. Kit médico aqui. Pode pegar que eu tenho... Quer pegar pra ti, filho? Pode pegar você, pode você. Pode pegar pra você. Que aí já estaca. Tem mais um aqui. Pega um kit médico. Ah, beleza. Deu um ali pra trás e deixei outro. Deu um bom. A munição foi? Foi. A munição... Pegou tudo? Peguei. Beleza. Então, vamos dar ali. Tá precisando? Eu tô, mas não tem problema não. Eu pego a próxima. Antes do boss também, o jogo abastece nós, viu? No boss, na real. Porque a gente é teleportado pra outro lugar. Bom, eu acho que... Já foi. Não tô achando saída, não. Será que tem munição aqui? Vê se tem bicho aí. Tá safe. Tem habilidade aqui. Se o Luiz quiser, dá um grauzinho na cura e... A reabasteção é uma boa. Curioso nessa potinha aqui. Tem... Nada aqui não. Vambora. Falta o dedinho do Meli. Tô indo aí. Vem, Meli. Já preparei aqui pra você botar o dedinho. Ah, um negócio que eu não fiz ainda, ó. Bicula na cabeça do Luiz. Então, pera aí. Agora eu vou até dronar aqui. Bora. Essa aqui é a chatíssima. Olha a quantidade de coisa. Vocês vão querer pular essa aqui? Ah. Um, dois, três aqui. Quatro. Essa colmeia que vocês estão aí são as vermelhas. Não são as que a gente precisa. É pra cá mesmo. Achei mais uma. Duas, três. Não é pra destruir, Luiz. Sala do disco voador tem mais uma porrada. E corredor do fundo. Beleza, manos. É aí, ó. Dá pra vir até aqui no fim. Dá pra vir um até o fim do corredor e um pega a sala do meio. E um aí na ponta, né? Obviamente. Dá pra fazer, então? Dá, mano. Dá tranquilo. Tá, então. Onde tem mais? Não, calma, calma. Peraí, 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 peraí. É, vai até o fundo. Luiz, fique parado, Luiz. Vai até o fundo. Vai até o fundo. Onde tem mais? Onde tem mais? É que eu tenho 100 de bala nessa arma. Eu posso... Tem munição aqui. Deixa eu pegar, pelo amor de Deus. Eu vou ficar aqui, então, onde tem mais, tá? Beleza, ó. Então, é... Aqui onde eu tô é o começo. Tem na sala do meio aí do disco voador. E tem aí no fundo. Então, beleza. Vamos lá? Tem a sala do disco voador aqui. É a próxima sala, é. É na sua esquerda aí. No meio do corredor, na sua esquerda. Deixa eu lançar no disco voador, então. Tá. Então, vamos? Bora? Tô pronto. Então, vamos, vai. 1, 2, 3, e... Vai. Continue destruindo essas colmeias anormais pra abrir o meu plasma. Cuidado, Luiz. Matei. Boa. E aí, acabou? Falta dois. Falta dois. Falta dois. Tem que ter mais um. Aonde? Em cima, em cima. Tem um no teto. Vou pegar, vou pegar. Pega, pega, pega. Deu bom, deu bom, deu bom. Ah, mentira. O que que é isso aqui? Ah, tá. Ó, tem cura aqui, guys. Deus do céu. De onde que saiu isso aqui? Beleza, mano. Tamo bem, mano. Tamo bem. Foi easy, foi easy. Mas tamo bem demais. Vamos lá. Vou pegar essa munição aqui. Salvei aí, Pati. Humilde. Tinha mais um. Demorou, fechou. O que foi? Alguém precisa? Não, 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 não. É emocionante. Pega você. Pode pegar, pode pegar. Boa. Onde que é a saída? Essa brincadeira? Ah, ali. Na direita. Faltou uma bússola. Dá pra vir por aqui, ó. Cuidado. Cuidado tem poras, hein. Chega aí, gente. Chega aí, Pati. Onde? Vem cá, tem você. Qual foi? Se liga essa parede. Essa é legal mesmo. Essa é bem legal. Olha o ETzinho. Porra, muito massa. Se liga aqui, eu e o ET do lado aqui, ó. Eu e o ET. Caraca, você ia dizer, ó. Aqui, ó. Tem o ETzinho aqui em cima também. Ah, é a sala da autópsia, cara. Olha isso. Da hora, da hora demais. A autópsia do ET de Varginha, né, cara? É, exatamente. Eu gosto também da sala de espera aqui, ó. Olha quem tá esperando aqui, ó. Pra ser atendido. E aí, mano, beleza? Não tem nada aqui, né? Tá sentindo o quê? E os bichos atrás? Tá morto. Eu nem mato. O melee mata tudo. Tá tranquilo. Fechou. A habilidade é aquilo. E se você quiser dar um grauzão em todo mundo... Peraí. Vou fechar aqui primeiro. É... Vocês querem que o Jett Logo grava em vocês aqui? Ah, não, não. Você acabou de encher? Não, não. Então guarda. Então guarda. Melhor guardar. Tô com 159 de vida. Bom. Tá bem tranquilo. Tá lá, senhores. Agora é a hora, hein? Esse é o momento, hein? Tô com pouca munição, tá? Só pra avisar. Bota o dedinho ali. Ah, verdade. Perdão. Ó, aqui é só achar o TP. Normalmente ele fica perto do helicóptero. Então vai aparecer o helicóptero, a gente já vai na direção dele. E ativar um dedinho lá. Tem que botar um dedinho no helicóptero. Tô captando leituras. É uma singularidade. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Deixa eu ver se tem um caminho rápido aqui. Ah, dá pra... Não, não precisa nem abrir porta, hein? Só vir aqui por fora tudo, ó. Vambora, vem. Será que... Mas a gente vai ter como pegar a munição? Ai, só porque eu falei? Sim, tem bastante lá no lugar do bicho, tem. Tá, então beleza. Ah, não é aqui minha missão? Ah, mano. Aqui é a missão da gosma, velho. Facilo. Bora. Opa, cuidado, esporos. Nossa, eu ia passar. Valeu. Mãe, o que que tem aqui atrás? É, mas só porque eu falei não apareceu o bagulho perto. Deixa eu dar uma dronadinha, show. Ah, tem um bicho aqui, hein? Aqui, ó. Safado. É o Predador, o Tormento. Isso. Tá indo em direção a vocês aí. Dá cobrir alguém que eu tô no drone. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Deixa ele atirar pra eu fazer um bagulho dele. Mas, é, tem que ser o Tormento, né? Não o Predador. Ah, então tá. Mas tem Tormento pelo mapa aí também. Mas tem um espinhoso aqui. Ó, ele aqui de novo. Tá quase down, hein? Pronto. Matou? Aham. Boa, é. Caralho, não achei o TP. Vou puxar o drone. Vários espinhosos aqui em cima, hein? Opa, munição aqui. Alguém quer pegar? Opa, achei. Tá tudo de boa. Olha lá. Não peguei, vamos lá. Me dá um mecanismo de soltura. Aqui por cima, aqui. Ah, é. Por cima é um bom caminho mesmo. Não necessariamente. É essa portinha aqui, ó. Ah, então alguém me dá um tapa aqui? Ó, já tô aqui, guys. Me, me, me... É aqui embaixo, aqui embaixo mesmo. Aqui embaixo mesmo. Por baixo, você conseguiu, Melee? Sim. Fiz um... Uma abertura. Cola aí, Luiz. Aqui, ó. Entra aqui. Ah, eu tinha nade. Pode parar. Deve ter feito a abertura com a nade. Tá lá, senhores. Essa é a hora da boss fight. É legal. É difícil. Eita! Meu Deus. Entrei em choque. Entrei em choque mesmo. Ih, ele puxou o colmeia. Puxou. Filha da mãe. Nossa, ele tá abrindo várias colmeias. Que loucura. Morreu, 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 morreu. Tem que ir ali. Tem que ir ali. Tem que botar o dedinho aqui, hein. Botei o meu dedinho. Medo. Pô, agora que eu me liguei de uma coisa... A gente tem tempo pra fazer essa missão. Ah, eu não sei se vai... Ah, nem ferrando. Ah, tá. Eu não sei se o tempo vai resetar, mas se não resetar, a gente tem só 10 minutos pra matar esse bicho, hein. Vamos lá. Olha que da hora, Katsini. É. Bom, se alguém cair, avisa que eu solto o surto pra levantar. Beleza. Ó, normalmente ele tem uma arma, né, então ele vai atirar e ele tem uma habilidade especial. A habilidade especial, ele dá tipo uma respiradona pra soltar assim, fica bem evidente. 10 minutos mesmo, guys. Vambora. É isso, a bateria do meu teclado tá acabando. Fortes emoções. Já apareceu, hein. Já apareceu, já apareceu a vida que ele já apareceu. Tá de 12. Nossa! É smoke, é smoke. Beleza. Smoke é o mais tranquilinho até. Me lida bastante dano, então se ele demora e dá um milizão nele, hein. Beleza, demorou. Ele toma stun também, então se tiver alguma coisa de stun e cuidado com a arma. Beleza, eu fui meio armor dele já. Um 3 vai ser assim. Nossa senhora! Fica quieto, Pati, fica quieto. Tô parado? Ou você tô lá. God? Tô completamente escuro. Não, relaxa, eu tô sem de vida ainda. Tem caixa de vida pelos cantos do mapa também, viu? Bastante. Tá. Cara, que maneiro isso. A gente deu sorte, mas a gente pegou um de boinha. Ele tava nascendo aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai! Ai! Minha frente. Nossa, por que que você senta de vida? Meri, tem umas caixas de vida perto de você aí. Eu ia por esse canto mesmo. Vou tentar chamar a atenção dele, que ele tá alurado em você, mano. Procurei, procurei, procurei aqui. Tô tentando achar. Vida, vida, vida. Achei vida, achei vida. Tá dando skill, Luiz. Tá, entendi. Agora eu tô indo atrás dele. Ih, agora ele vai começar. Ah, beleza. Acabamos com a primeira barra de escudo. Agora é a vida dele, tá? Agora a gente tem que dar na vida dele. Tá. Parece que ele tá se multiplicando, sei lá. Acho que esse não se multiplica, não. Tem munição aqui, seu games que treve. Ai, meu Deus, o caixão. Não, eu tô com 3 mil. Tô bem de boa. Não tô enxergando ele mais. Fiquei cercado, fiquei cercado. Cercou, Luiz. Calma, relaxa. Tão tinta nele. Fica aí paradinho. Tô recarregando. Ih, o Luiz vai morrer. Tô envenenado, tô envenenado, tô envenenado. Tô recarregando. Vou te levantar. Cover, cover, cuidado. Boa, 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 boa. Nossa. Nossa, o cara me deu muito desatado. Tô todo preto. Caraca, ele tá rápido. O cara sai peidando, mano. O cara sai peidando. Pois é. Toma cuidado. Aí, ele vindo, ali vindo, ali vindo. Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo. Olha o bicho vindo, olha o bicho vindo. Ai, vou correr. Ai, tô lento. Ele tá soltando o Poison, hein? Por onde ele anda? Ó, metade da vida, hein? Metade da vida. É. Cuidado aí, Pati. Agora vai voltar o armor dele, se não me engano. Ah, não acho que vai focar em você, não? Sumiu. É, então. Esse aqui é o medo. Você tá longe da gente. Ah, tá tranquilo. Eu tenho rotação, então tá easy. Beleza. Tô com você. Ele chamou Arken. Ele chamou o Minion, hein? Só matar o Minion agora. Ficar com a pistola, então. Ó, tem peido ali. Beleza. Tá descendo os bichos aqui, explosivos. Tem vindo nas costas. Matei um. Boa. Foda esses alastros aí. No chão, cara. Tirar um pouco desses alastros do chão. Teve um vindo aqui. Tá down. Na minha frente, bomba explodiu. Vai nascer, vai nascer, vai nascer, hein? Ou não? Acho que ainda não. Quando aparecer a vida dele, aí ele vai nascer. Atrás, bomba. Beleza. Foda que os bichos nascem, aí fica um alastro no chão. É. Opa. Acho que agora vai, hein? Apareceu, apareceu. Mais uma armadura, hein, guys? Beleza. E ele já tá com veneno. Nossa, recarregando. Tô sem munição, peraí. Tô no reloading. Tô recarregando. Só não deixar ele colar. Só não deixar ele colar. Voltou. Ó, ele vai nascer aqui. Ele vai nascer em mim. Nasceu em mim. Tô correndo. Aqui, bora. Nossa senhora. Tem bicho veneno. Ele tá batendo aqui na pilastra. Ele tá errando os tiros todinho, trouxa. Vai explodir, vai explodir. Vai dar skill, pega cover. Ah, eu tô tomando um Poison invisível, velho. Que meme. Tem medkit lá pra onde ele tá, onde ele tá, o... Eu vou tentar ir lá, mano. E aqui, tem medkit aqui? Tem. Vai. Nossa, me focou muito. Não tô vendo não. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Me deitou, mano. Me deitou. Vou levantar. Valeu. Vem aqui pegar o medkit, então. Aqui atrás. Vamos lá. Ai, nossa, ele tá nascendo em mim. Aqui, aqui. Pode vir, pode vir. Pode vir que eu tô lorando ele. Chega aí, Patice. Munição, munição. Nossa, ele tá indo pra vocês. Ah, agora vou. Boa. Bom, não tem medkit. Pô, acho que foi todo. Será? Tem curinha, Lu? Não, já gastei tudo também. Ah, nasceu em mim. Alianda isso aí. Tá focadassa. Foi, agora é a sua vida, agora é a sua vida. Os bichos tão nascendo, os bichos tão nascendo. É, agora é a etapa final. É a minha vida final. Mas, 30 segundos pra eu dar o surto de novo. Então, se você cair... Beleza. Ah, é, não. Se eu cair, eu já morro direto agora. Segunda queda, é. Segunda queda não tem. Então, quer que eu dê o surto agora, então? Se tiver, pode... Quando você tiver, pode dar o surto, sim. Beleza. Vou dar uma facada ali. Aproveitar que ele tá parado. Ai, 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 sofrendo muito dano. Nossa senhora. É que você foi no Poison. É. Bosta. Cadê ele? Tá aqui. Tá com você? Foi pra terra, tá atrás de você. Vai nascer aqui, vai nascer aqui. Esqueci de pingar, velho. Ele rasga ele. Tá quase, tá quase, guys. Sobrevive, resiste. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Você já surtou? Falta pouco, ele tá aqui em mim. Calma, calma. Quer que eu surte? Pode dar, pode dar. Surta, 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 surta. Surtei, surtei. Nossa. Quase que o cara me mata. Vem em, filha da mãe. Calma aí, tô recarregando. Tô recarregando. Só tá pouquíssimo, pouquíssimo. Vamos, vamos, vamos. Agora vai, agora vai. É a última, é a última. Nossa, o Emy aqui. Vai, vai, vai. Tá quase, tá quase down. Eu tô cercado de Poison. Cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele. Tá no meio, desculpa o Emy aqui, boa. Manda a facada, manda a facada. Boa, time, é isso. Boa. Animal, animal demais. Da hora demais, cê é louco. Nossa, muito legal, muito legal. Muito massa. Sei não, mas eu acho que não tinha isso antes não, hein. De eles repensarem no jogo. Mano, sei lá, mas eu vou te falar que, pô, bom demais, tá maluco. E aí, eu vou te falar que não tinha isso antes. Não, eu vou te falar que, pô, bom demais, tá maluco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.